Oi, aqui é o Fábio Correia e hoje esse vídeo é um pouco diferente. Não vai ser dentro da cozinha, vai ser aqui mesmo no meu escritório. Eu quero falar pra você hoje de um assunto que faz total diferença na sua maneira como você vai fazer os seus doces, como você vai atuar na sua cozinha, na confeitaria. Por experiência própria eu posso te contar. Há um tempo atrás, quando eu conheci os macarrons pela primeira vez, imediatamente eu fui atrás de receitas pela internet pra conseguir fazer esse doce que é tão singular, tão bonito e gostoso. Se você já conhece o macarrão, você sabe do que eu tô falando. Enfim, eu fui atrás das receitas e encontrei uma série de receitas pela internet de vários idiomas diferentes, de vários confeiteiros diferentes. Me muni dessas receitas e fui tentar fazer na minha cozinha, certo? Tentei uma vez, tentei duas vezes, tentei três, tentei cinco, tentei oito, tentei dez, dez, onze, doze vezes e parei de contar. Todas essas vezes que eu fiz essa receita, ou melhor, que eu tentei fazer essa receita, todas elas foram parar no lixo. É isso mesmo. E eu não consegui entender o que que tava acontecendo ali, o que que tava dando de errado. Até que eu conheci uma pessoa que dava aula de confeitaria, ainda dá aula de confeitaria, e ele tinha um curso de macarrons em São Paulo. Eu tô aqui no Espírito Santo, e esse curso aconteceria em São Paulo. E eu fui até lá pra fazer o curso de macarrons com esse confeiteiro, que é excepcional. O nome dele é Flávio Federico. Depois você procura aí quem é Flávio Federico, segue ele, que ele dá altas dicas bacanas também. Fazendo esse curso com o Flávio, de macarrons, eu entendi uma coisa, que até aquele momento, até as mais de doze vezes que eu tentei fazer a receita, eu não tinha me tentado. Que é entender o que está acontecendo na receita. Até aquele momento, eu era uma pessoa que eu costumo chamar de seguidor de receita. E eu espero, sinceramente, que você não seja um seguidor de receita. Por que eu digo isso? Receita, na internet, como eu falei pra vocês há pouco, tem um monte na internet. Receita você acha aos montes de vários países, de várias pessoas diferentes. Mas o que faz com que você, executando uma receita, ela funcione ou não? Seja ela qual for. E é por isso que eu digo que a receita não é o mais importante desse processo todo. A sua receita vai funcionar a partir do momento que você entender o que você está fazendo. Lógico, existem muitas receitas que você faz de qualquer coisa, de bolo, de doce, sobremesa, de creme, de recheio, que funciona. Mas você sabe o que está acontecendo na sua receita? Você sabe o que acontece quando você coloca ou tira um ovo? Quando você tem mais farinha, menos farinha? Se você pode substituir leite por creme de leite? Se você pode usar um açúcar mascavo, um açúcar refinado, comum, ou um açúcar cristal? A partir do momento que você entende cada ingrediente e sua função, as coisas caminham muito mais fácil nas suas receitas. E você acaba conseguindo até criar receitas somente por entender como as coisas funcionam. Então a partir daquele momento que eu comecei a entender como que funciona o processo de cozinhar, no caso os macarrons, eu voltei para a casa do meu curso e a partir daí eu não errei mais. É incrível. Eu não perdia mais nenhum macarrão, porque eu entendia o que acontecia. Eu não simplesmente pegava uma receita e seguia a receita. Eu sabia para que servia cada ingrediente, o que acontecia fora e dentro do forno. Eu sabia por que tal temperatura tinha que ser aquela. Então é isso que eu deixo para vocês hoje. Tentem pegar as receitas que vocês têm e entendam cada ingrediente e cada processo. Por que você mistura um ingrediente antes de alguma determinada etapa? Por que aquele ingrediente vai para o final da sua receita? Se você aumentar um ingrediente ou outro, o que vai acontecer? Qual vai ser a consequência disso? Isso é muito importante. Leve isso para a sua vida, leve isso para a sua cozinha e você vai ter resultados incríveis. Você vai pegar um monte de receita na internet depois disso e vai... Olha só. Presta atenção. Você vai... Depois de entender cada processo, e eu estou aqui para te ajudar nisso, os vídeos que eu estou postando, os e-mails que eu te envio. Aliás, se você não está cadastrado ainda na minha lista e quer continuar, quer entrar nessa lista para receber as dicas por e-mail, clica no link que está aqui embaixo, se cadastra na minha lista. Então, essas dicas que eu estou dando por e-mail são parte desse projeto que eu tenho, de fazer com que você entenda o que acontece dentro de cada receita, para que você tenha a sua própria autonomia para fazer suas receitas. Depois disso, você vai buscar na internet qualquer receita e vai corrigir, cara. Olha só. Depois de entender cada processo e cada ingrediente das receitas, você vai ser capaz de pegar qualquer receita de internet e de livro e de qualquer pessoa e vai olhar com mais critério, vai olhar com conhecimento e vai até corrigir essas receitas. Isso não é incrível? Então, faz isso. A partir de agora, tenha na sua mente, comece esse projeto de não ser apenas um seguidor de receita. Tente entender as coisas que você vai ver que o seu mundo na cozinha vai mudar completamente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais. Se você está assistindo esse vídeo no Facebook, marca um amigo seu aqui que precisa saber dessa dica importante. E eu deixo para você aqui essa dica. E um abraço. A gente se vê no próximo conteúdo. Até mais.